Fechou o destaque, o cartão bloqueado Que o dobro esqueceu sua senha eletrônica Norma vai ter que cortar os seus gastos Humberto ainda tem uma vaga lembrança Calúnias sociais, seus tipos bacanas Mundas e caras da República dos Bananas Pepino, amedronta, esposa e meus filhos Humberto ainda dorme naquele cubículo Pico só come fritura e gordura Arcanjo é um poço de super conflitos Calúnias sociais, seus tipos bacanas Mundas e caras da República dos Bananas Cristiano acumula quase todas as mágoas Oswaldo odeia os direitos humanos Barreto acredita na pena de morte Ana tem gelo no coração Marta é um poço de melancolia Nora namora um homem casado Esmenina aguarda seus lindos mentores Cruz que só vivem murrado Van Cleef, ex-astro do cinema pornô Lolita, ex-rainha dos shows de sexo ao vivo Brunovski, ex-produtor de filmes da boca do lixo Angeli, ex-cartulista, louco e deplorável O piratã está preso ao passado Carlos vai ter que ir pra uma casa menor Perilo coleciona lascas de unha Ia achar tudo nojento Calúnias sociais, seus tipos bacanas Mundas e caras da República dos Bananas Floriano nunca recebe convite Spagana não entendeu a pergunta Junto levou os tapas do namorado E o velho Vesúvio parece com Deus O velho Vesúvio parece com Deus O velho Vesúvio parece com Deus